Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem graças a Deus e hoje vamos fazer compras do mês, isso vamos fazer compras do mês, vamos com a gente fazer compra, vamos ver o que a gente já conseguiu trazer para casa hoje? Sim, vamos? Vamos! Já chegamos no supermercado, né moça? Sim, vamos! Sim, vamos! Sim, vamos! Finalizamos já as compras, colocamos aqui no porta-mala e deu o porta-mala lotado, lotado de coisas, muita coisa mesmo, glória a Deus! Glória a Deus, né? Como é bom Deus nos permitir comprar mantimentos por mais um mês, louvado seja Deus! Agora vamos embora para casa, né? Já chegamos em casa, aí a gente comprou uma pizza lá, estava de promoção, estava de 7 reais a pizza, aí eu pensei vou levar aqui enquanto a gente vai organizando as compras ela já vai assando, né? Só que essas pizzas do supermercado, né? Elas vêm assim tão fraquinhas de recheio, né? Aí eu vou preparar aqui agora, aí eu vou preparar aqui agora um acréscimozinho de bacon e um pouquinho mais de calabresa para colocar nela e já deixar assando aqui enquanto eu vou organizando as compras. A pizza que a gente comprou é dessa aqui, ó, da Bif e Paf, pizza de calabresa, a gente comprou duas porque elas são pequenas, aí assim, ela vem com pouco recheio, aí eu separei aqui mais um pedacinho de calabresa e um pedacinho de bacon para eu colocar nela e acrescentar para colocar assar. Aqui já deu uma incrementada nela, coloquei aqui um bacon, um pouquinho mais de calabresa, aí o forno já está quente, eu vou levar ela para assar agora, enquanto isso eu vou organizar nas compras aqui para a gente jantar, porque já é 9 e 15, a gente chegou tarde, foi fazer as compras depois que o Leonardo chegou do trabalho, né? Então, até eu preparar a janta, fica muito tarde para a gente jantar. Então, até eu terminar de organizar as coisas, a janta já fica pronta, né? E a gente vem saborear essa pizzazinha aqui. Agora vai para o forno. A pizza já ficou pronta, agora a gente vai jantar, daqui a pouquinho, já posicionei todas as compras lá, aí a gente vai jantar e daqui a pouco eu vou lá mostrar para vocês. Prontinho, já jantamos, agora as coisas já estão aqui tudo posicionadas, hoje deu muita coisa, muita coisa mesmo e vamos começar aqui pelas verduras. Compramos bastante verduras, tinha muita coisa boa lá hoje, os preços não estavam muito bons, mas na feira também está muito caro e a qualidade está muito ruim. Então, a gente preferiu trazer de lá hoje, do que da feira na terça. Então, aqui tem um coco, uma bandejinha de uva, um repolho verde, um repolho pequenininho roxo, uma abobrinha, aqui tem um dúo de brócolis e couve-flor, duas beterrabas, aqui é dois pepinos, maçã, milho verde, pera, alho, vargem, laranja, limão, tomate, batata inglesa, batata doce, banana, melão. Essas foram as frutas e as verduras que a gente trouxe. Aí, aqui tem pão francês, um macarrão padriloso, aquele redondinho, um macarrão aspiral, que é aquele torcidinho, um espaguete e esse ninho. O Leonardo me pediu um macarrão diferente, que ele queria sentir um sabor de macarrão diferente. Então, eu trouxe esse ninho para a gente fazer no forno com carne moída. O dia que eu for fazer, eu vou filmar para vocês a receitinha, tá? Aí, de cá, temos um creme de milho, um fubá de milho, trigo para quibe, pipoca, cuscuz. Aqui temos um, dois pacotes de arroz, um pacote de açúcar, um, dois, três pacotes de feijão, porque no mês passado eu comprei só dois e não deu. Eu tive que comprar mais um, porque faltou um quilo de feijão, um sal. Aqui temos dois achocolatados, porque as crianças voltou agora às aulas e eu faço muito bolo. E aí, faz muita cobertura, faz bolo de chocolate e eu acabo usando muito achocolatado. Aqui temos um quilo de farinha de trigo, um, dois, três, quatro pacotes de suco grande para o marido levar para o trabalho. Aqui tem alguns tangues, acho que seis pacotinhos. Um pacote de bolacha, daquela que eu levo para as crianças na igreja, aquela recheada, que é aquele que eu comprei e já está acabando, então eu precisei comprar mais para levar esse mês para as crianças. Aqui quatro miojos desse hot, aquele de níveis de pimenta, né? Uma batata palha, três litros de óleo, forminhas para mim fazer bolinho para as crianças levarem para a escola, essa maior e essa menorzinha, filtro para o café e isso daqui é papel toalha. Aqui tem doces do Leonardo e dos meninos, uma goiabada, uma cocada e uma lata de paçoquinha, que eles gostam bastante. Então, isso de cá são os mantimentos mais grossos, né? E aqui as verduras. Nesse cantinho aqui estão os produtos de limpeza. Aqui temos duas caixas de 1,6 kg de sabão em pó. Aqui uma palha de aço absorvente. Água sanitária, aqui a gente chama de queboa, por conta da marca, né? Queboa. Água sanitária. Aqui papel higiênico. Doze rolos. Um pedrex, aquele produto que eu uso para limpar o chão, sabe? Ele é bem carinho, então deu uma pesada também na compra, porque ele é bem caro para poder limpar o chão. Então, uma pastilha de lavanda e uma de limão. Esse produtinho aqui que a gente usa para colocar na tomada, é um repelente elétrico para espantar os pernilongos. Dois sabonetes. Aqui um condicionador para mim. Um condicionador para a Sara Jordana. Um sifre pequeno. Uma bucha para lavar o vaso, para trocar a cor diferente, né? Porque lá eu uso cada uma para o vaso e uma para o restante do banheiro. Mas, ela é da mesma cor. Aí eu coloco uma fitinha para deixar diferente. Aí eu já trouxe essa daqui, que é azul, que vai ficar bem nítido, que elas são separadas, né? Aqui tem um creme de pentear para mim. Um detergente de coco e um de maçã. Um desinfetante de limão. E hoje tinha o meu downezinho azulzinho, que eu tanto gosto. Aqui em cima tem as nossas três caixas de leite, né? Duas integral e uma desnatada. Os desnatados geralmente sou eu que tomo. Aqui tem seis caixinhas de... Ali atrás, ó. Seis caixinhas de creme de leite, que eu uso muito para fazer bolo. Duas de leite condensado. As crianças voltaram para a escola, então agora chegou a hora de novo de dar um monte de lanchinho de casa, né? Aí aqui tem duas bolachas daquela tortinha, sabe? Tortinha. Essa aqui, ó, que tem... Parecendo mesmo uma tortinha. Aí, duas dessa. Quatro dessa daqui. Uma bolachinha recheada. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Foram dez suquinhos desse aqui de uva, para eles levarem para a escola. Tá aqui, uns dez. E quatro... É... Bebida láctea de chocolate. Piraquites. Uma bolacha creme cracker da Grande. Um pão de forma. Aqui são os produtos de... Geladeira, né? Coisa de geladeira. Ah, aqui também um desodorante da Sara Jordana, que eu acabei me esquecendo. De cá temos as coisas de geladeira. Aqui tem uma batata, aquela batata palito, congelada. Estava de promoção, a gente trouxe. Aqui temos três milho verde. Uma maionese. A gente até abriu, né? Para a gente comer ali com a pizza. Um requeijão. Esse requeijão estava muito barato. Estava R$2,80. Há um extrato de tomate. Aqui são seis empanadas de frango. Iogurte para as crianças. Duas coquinhas. Para eles levarem para a escola uma vez no mês. Uma para uma, outra para a outra. Aqui, uma azeitona com caroço. Um leite de coco. Uma margarina. Hoje eu trouxe a delícia, porque ela estava muito barata. Ela estava quase R$3,00 mais barata do que a aquária. Então, eu trouxe a delícia. Uma massinha de pastel. O Leonardo, mas as crianças são doidas por pastel. Então, a gente trouxe a massinha de pastel. E aqui, um pó royal. Um fermento em pão. Então, foram essas as comprinhas. Ah, tá. Eu peguei também um pacote congelado de biscoito. E um de pão de queijo. Já está no freezer, porque ele não pode ficar fora. Porque se ficar fora, ele começa a derreter e não presta mais. Dessa vez, a compra ficou bem puxadinha. Eu já mostrei para vocês, né? As pizzas. A gente pegou duas pizzas também. Estava de promoção. As pizzas estavam R$7,00. Então, dessa vez ficou bem puxadinha. Mês passado ficou barato, né? Desse mês. A gente passa um pouco do tempo também. Aqui está a nossa listinha gigante. Gigante mesmo. Olha o tamanho dela. E as letrinhas são tão miudinhas, sabe? Olha o tamanho. Muito pequenininhas. E eu pensei que ia ficar mais caro. Porque dessa vez, precisamos comprar muita coisa. Como condicionador, shampoo, pedrex. Esse repelente elétrico. Um monte de coisa que a gente não compra todos os meses. E aqui temos o valor total da nossa compra. Que foi de R$7,00. Aqui, ó. Valor total. R$7,83. Mas como algumas coisas foram em atacado, aí a gente teve um desconto de R$3,66. Passando esse total final, que a gente fez o pagamento, de R$7,80,02. Esse aqui, R$7,80. Esse aqui, R$7,80. E R$2,00 foi o valor que a gente pagou. Está vendo? Valor pago. Por conta desses descontinhos que teve aqui dos produtos em atacado. Ficou bem puxadinho dessa vez. Mas a gente trouxe muita coisa. Muita coisa. Coisas que dá para passar mais de um mês, né? Alguns itens. Então, é assim. Um mês fica mais caro. Outro mês fica mais barato. E assim vai indo. Então, gente. Essas foram as nossas compras. Trouxemos muita coisa para casa. Graças a Deus. Louvado seja Deus por mais um mês. É a nossa dispensa cheia. Com mantimentos aí para a gente passar até mais de um mês. Lá no supermercado, não tem como a gente ficar conversando com vocês. Filmando e falando sobre os preços. Porque lá, fica rodando músicas o tempo todo. Muito dificilmente parar a música. Hoje mesmo, tinha música rodando o tempo todo. E aí, quando tem essas músicas, né? Eu não posso filmar e conversar com vocês lá. Por isso, eu filmo alguns valores. A gente pegando algumas coisas. Mas, precisa tirar o áudio por conta das músicas que tem lá. Então, é esse o motivo de eu não fazer um vlog lá no supermercado. Tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Por estarem aqui. Por assistirem os vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora, eu vou guardar tudo isso. E vou dormir, né? Porque já está tarde. O marido até já foi dormir. E as crianças estão ali. Fazendo uma horinha. Mas, eu vou guardar tudo isso aqui. Para a gente dormir e descansar. Não é mesmo? A gente fica com Deus. Muito obrigada pela companhia. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.